Com notícias aqui da região, notícias agora de São Roque de Minas. A Polícia Militar de São Roque foi acionada a comparecer no Hospital Municipal Santa Marta, onde um homem havia sido entregue sem vida. Segundo informações da Polícia Militar, a médica que atendeu a vítima relatou que ela havia chegado para ser atendida já sem vida e com intenso sangramento oral e nasal. Os policiais foram até a residência do homem que levou a vítima até o hospital. Lá, a esposa desse homem informou que o mesmo já teria voltado até o local do fato, uma fazenda que fica na região da Buracas, município de São Roque de Minas, e informou também que era o autor do crime. Bem, uma testemunha, que é a esposa do suspeito, relatou que a vítima ficava sediando as mulheres no local, falando também palavrões e que naquele dia houve um desentendimento entre a vítima e seu esposo por causa do serviço, tendo ele ameaçado dar uma enxadada na nuca do suspeito. Algumas horas após a discussão, a vítima o acertou com uma cadeira. O suspeito revidou com uma facada no pescoço. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e coletou a arma usada no crime e liberou o corpo para que a funerária o levasse até o IML, na cidade de Passos. O suspeito do crime foi localizado e preso pela Polícia Militar. Obrigada. Obrigada.